Um homem foi preso e confessou para a polícia que quebrou a tornozeleira eletrônica. Mas antes, ele tentou se passar pelo irmão, que já morreu, né? Durante um patrulhamento de rotina, os militares encontraram Clóvis Márcio Costa, de 39 anos, andando por uma avenida na região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, ele tentou enganar os militares. Se passou pelo irmão, que morreu há 5 anos. Com o suspeito, a polícia encontrou produtos de higiene pessoal, uma tesoura, droga e uma bolsa que ele disse ter encontrado na rua. Confessou ainda que, para não ser identificado, costuma trocar de roupa depois dos crimes. Segundo a PM, Clóvis deveria estar com uma tornozeleira eletrônica. Tudo porque tentou vender um castiçal que teria sido furtado. Na época, o homem negou o crime. Disse ter comprado de um amigo por 5 reais. Mas acabou detido, ficou preso por dois dias e foi liberado com a tornozeleira. Só que o homem não estava com o equipamento quando foi abordado pela PM. É normal, o cara quando vai preso, o delegado diz assim, qual o seu nome? Aí ele dá nome do irmão, do primo, só que aí tem um sistema do InfoSeg, que é na delegacia. O delegado puxa lá pelo nome da mãe, nome do pai, RG, e aí consegue até a foto do cara. Se eu botar o teu CPF lá na delegacia, sai a sua foto e todas as informações. Isso está disponível. O programa de informática do governo federal está disponível aí para as delegacias. É claro que nem todos têm senha, tem toda uma burocracia também em cima dessa história.